MÚSICA MÚSICA Bola parada, levantamento, desvio no bate-rebate, completa por ali, voltou do rebote, o chute, golaço! Uma pintura do Wesley! Que jogada com o Brito, de longa distância ele carrega, abriu na direita, é bom momento, fez um dois, Brito de novo no ponto futuro, é agora, vai sair o gol do Paraná, o cruzamento! Gol do Paraná! Gol do Paraná! No finalzinho! Vem Paraná, de novo, grande jogada, André enfiou o pé da bola! MÚSICA 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 M Único MÚSICA 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 No terceiro pé. No toque de cabeça subiu. O Vinícius Kis não achou nada. Se a Norte tinha a possibilidade do contra-ataque. Foi bem, roubou a bola legal o Wesley. Vai parar o jogo? Não vai não. Chegou com tudo ali. O Heine na jogada e deu vantagem para o time do Paraná. Está dentro da área. Wesley pisou, rolou para o André. Olá. Cripe de cabeça. Se inscreva no canal. 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 Coutinho já passava em velocidade. Aí a tentativa de resposta. Wesley Brito soltou com o Moisés Gaúcha. Ele faz a inversão. Olha a chance. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, se inscreva no canal.